E me diz se existe cenário mais inspirador para esse encontro, nesse dia lindo, nesse lugar especial. E uma história de amor contada assim no meio do mar, ganha espaço para ser aquilo que a gente quiser. Porque assim como o mar, o amor é imensidão. E nesse imenso do amor cabem tantos sentimentos, tanta parceria, tanta cumplicidade, que é fácil simplesmente se dar as mãos e seguir. Sem ter certeza do destino, a gente acredita naquilo que talvez estivesse escrito, previsto, destinado a acontecer num plano maior que esse, que a gente vê, entende e decifra. Parece que vocês já tinham se escolhido antes de tudo isso acontecer. Estavam só esperando a vida cruzar as histórias, juntar os caminhos para se dizerem sim.